Avaliação de Aprendizagem e Processo Intermediária, 1º bimestre 2021, turma 4º ano, Ensino Fundamental, Ciências da Natureza. Essa avaliação é composta por 22 questões de alternativa. Apenas uma alternativa está correta. Boa prova a todos! Antes de iniciarmos a nossa avaliação, quem estiver com a versão impressa, coloque o nome da escola, o nome de vocês, a data que estão realizando esta avaliação e a turma. Embaixo nós temos o gabarito. Do lado esquerdo, nós temos os números das questões, que vai do número 1 ao número 22. Em cima, nós temos as opções de alternativas, que vai da letra A à letra D. Vocês irão pintar qual alternativa que vocês acreditam ser a correta que vocês marcarem na prova de vocês. Tá certo? O texto abaixo trata sobre as características adaptativas de um grupo de vertebrados. Os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistar, com sucesso e definitivamente, o ambiente terrestre. Isto porque desenvolveram algumas características adaptativas, tais como presença de casca calcária envolvendo ovo e pele impermeável. Qual foi a vantagem trazida pelo surgimento dessas características adaptativas? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 2 Observe a cadeia alimentar abaixo. Vegetal, coelho, raposa, águia. Nessa cadeia alimentar, qual ser vivo ocupa o terceiro nível trófico? Letra A Letra A A águia, letra B A raposa, letra C O coelho, letra D O vegetal. Vocês irão marcar com um X A alternativa correta. Número 3 Observe a pirâmide apresentada na imagem abaixo. Produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários. Essa pirâmide representa Letra A A relação alimentar existente entre esses seres vivos. Letra B A relação familiar existente entre esses seres vivos. Letra C As diferentes etapas de vida desses seres vivos. Letra D As regiões habitadas por esses seres vivos. Letra C Vocês irão marcar com um X A alternativa correta. Número 4 Leia o texto abaixo. As bactérias são organismos bem simples que são encontrados em praticamente todos os locais do planeta. Conhecidas principalmente por causarem doenças tais como pneumonia, tétano e tuberculose. Esses seres vivos não causam apenas prejuízos ao homem. As bactérias também são importantes para a fabricação de alimentos. Com base nesse texto, um dos alimentos fabricados por esses organismos é Letra A O açúcar Letra B O iogurte Letra C O mel Letra D O pão Vocês irão marcar com um X A alternativa correta. Número 5 O planeta é formado por diversos ambientes com características próprias. Um desses ambientes é o deserto. Nos desertos, as chuvas são muito raras. Os dias são bem quentes e as noites apresentam temperaturas mais baixas. Um ser vivo adaptado para viver nesse ambiente é Letra A A foca Letra B A girafa Letra C O camelo Letra D O jacaré Vocês irão marcar com um X A alternativa correta. Número 6 Observe a teia alimentar representada abaixo. Grama Gafanhoto Lagarto Sapo Cobra Nessa teia alimentar, o lagarto é um consumidor. Letra A Primário Letra B Secundário Letra C Terciário Letra D Quaternário Vocês irão marcar com um X A alternativa correta. Número 7 Márcia costuma manter algumas frutas no trabalho para lanchar de forma saudável. Entretanto, algumas dessas frutas não foram consumidas a tempo e apresentaram características típicas do processo de apodrecimento, como variações na cor, na textura e no odor. Nessa situação, as características apresentadas pelas frutas estão relacionadas. Letra A A decomposição da matéria Letra B A germinação dos vegetais Letra C Ao fluxo de energia na natureza Letra D Ao valor nutricional dos vegetais Vocês irão marcar com um X A alternativa correta. Número 8 Observe a imagem abaixo Nessa imagem está representado O Letra A Ciclo da energia Letra B Ciclo da matéria Letra C Ciclo de vida dos animais Letra D Ciclo de vida dos vegetais Vocês irão marcar com um X A alternativa correta. Número 9 Donos de cachorros Frequentemente precisam medicar seus animais de estimação Contra pulgas e carrapatos Essa medicação é importante Pois as pulgas e os carrapatos Embora sejam muito pequenos Estabelecem com os cachorros Uma relação ecológica Que pode trazer grandes problemas de saúde Para esses animais de estimação Nessa situação A medicação é importante Pois impede qual relação ecológica? Letra A Canibalismo Letra B Competição Letra C Parasitismo Letra D Protocolperação Vocês irão marcar com um X A alternativa correta A alternativa correta Número 10 Observe a imagem abaixo Com base nessa imagem O que acontece com a matéria orgânica Nessa fase do seu ciclo? Letra A É aproveitada pelos decompositores Na fotossíntese Letra B É reciclada pela ação dos organismos Decompositores Letra C É transferida aos organismos Do nível anterior da cadeia Letra D É transformada pelos produtores Durante a decomposição Vocês irão marcar com um X A alternativa correta Número 11 A quantidade de energia Presente em uma cadeia alimentar Passa por mudanças Ao longo de seu caminho Nesse caminho Essa energia Letra A Diminui a cada nível trófico seguinte Letra B É menor nos seres produtores Letra C Segue um ciclo contínuo Letra D Segue um fluxo crescente Vocês irão marcar com um X A alternativa correta Número 12 Observe a cadeia alimentar Representada abaixo Número 13 Nessa cadeia alimentar Qual número indica o ser vivo Classificado como herbívoro? Letra A 1 Letra B 2 Letra C 3 Letra D 4 4 Vocês irão marcar com um X A alternativa correta Número 13 Observe as imagens abaixo Qual é a ordem das etapas Qual é a ordem das etapas Do ciclo de vida do homem? Letra A 1 2 4 3 Letra B 2 4 3 1 Letra C 4 2 1 3 Letra D 4 2 3 1 Vocês irão marcar com um X A alternativa correta Número 14 Observe o solo na imagem abaixo Qual é esse tipo de solo? Letra A Arenoso Letra B Argiloso Letra C Calcário Letra D Umífero Vocês irão marcar com um X A alternativa correta Número 15 Observe a imagem abaixo Nessa imagem 1 e 2 São diferentes por causa da Letra A Quantidade de luz solar Letra B Mudança do nível da água Letra C Presença de nuvens Letra D Movimentação de veículos Vocês irão marcar com um X A alternativa correta Número 16 O solo humoso Apresenta alta fertilidade Ele tem essa característica Porque contém o humus Uma matéria orgânica em decomposição Que ajuda a reter a água no solo Esse tipo de solo É ideal para A Letra A Construção de casas Letra B Extração de minerais Letra C Plantação de vegetais Letra D Obtenção de pedras Vocês irão marcar com um X A alternativa correta Número 17 Leia o texto abaixo Ao final Os decompositores Fazem o trabalho de reciclagem Da matéria orgânica morta Transformando os materiais complexos Que constituem os seres vivos Em minerais Que novamente se tornam disponíveis Para o aproveitamento dos produtores Com base nesse texto O fluxo da matéria na natureza Segue de forma Letra A Cíclica Letra B Crescente Letra C Irregular Letra D Unidirecional Vocês irão marcar com um X A alternativa correta Número 18 Observe a cadeia alimentar Representada abaixo Nessa cadeia alimentar Qual é o grau de consumo do sapo? Letra A Consumidor primário Letra B Consumidor secundário Letra C Consumidor terciário Letra D Consumidor quaternário Vocês irão marcar com um X A alternativa correta Número 19 A imagem abaixo Mostra o processo de decomposição De uma maçã Esse processo é realizado por seres Letra A Decompositores Letra B Parasitas Letra C Predadores Letra D Produtores Vocês irão marcar com um X A alternativa correta A alternativa correta Enquanto a síntese Elas também respiram dia e noite Consumindo oxigênio Os responsáveis pela produção de oxigênio São as algas Seres aquáticos Que podem ser microscópicos Ou macroscópicos E que juntos Formam o chamado fitoplâncton Acredita-se que o fitoplâncton Produza cerca de 98% Do oxigênio atmosférico Com base nesse texto Como são classificados Os seres vivos Que produzem a maior parte desse gás Letra A Bactérias Letra B Insetos Letra C Peixes Letra D Protozoários Vocês irão marcar com um X A alternativa correta Número 21 Leia no texto abaixo Sobre a fabricação de um medicamento A biotecnologia estuda e desenvolve Organismos geneticamente modificados Que podem ser utilizados em escala industrial Microorganismos geneticamente modificados Trazem benefícios a diversas áreas Como alimentação Meio ambiente E saúde Na área da saúde A insulina humana Fabricada para uso em pacientes diabéticos Por meio da tecnologia do DNA recombinante Tem melhorado a qualidade de vida De milhares de pessoas Qual organismo geneticamente modificado É usado para fabricar o medicamento citado nesse texto? Letra A Bactéria Letra B Planta Letra C Protozoário Letra D Vírus Vocês irão marcar com um X A alternativa correta Número 22 Observe a imagem abaixo As setas nessa imagem representam Letra A As etapas do ciclo de vida de uma planta Letra B As fases do desenvolvimento de um animal Letra C O ciclo da matéria em uma cadeia alimentar Letra D O fluxo da energia de uma cadeia alimentar Vocês irão marcar com um X A alternativa correta Chegamos ao fim Da avaliação de aprendizagem em processo Intermediária Do primeiro bimestre Da turma do quarto ano Ensino fundamental Ciências da natureza Espero que vocês tenham realizado Da melhor maneira possível Parabéns A todos os alunos Que participaram dessa avaliação